Defe alerta mais uma vez em cima dos fatos, QMS 2, Rua 20, Casa 6, aqui é um conjunto de cutinete praticamente abandonados, só tem um morador aqui no local, uma rapaziada parece que conseguiu algum contato e alugou para fazer a festa de aniversário de uma menina, várias pessoas vieram para cá, aqui em Sobradinho, Sobradinho 2, tem uma guerra entre o pessoal da AR19 e o pessoal do condomínio Versailles, festa correndo, o tucu 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 tucu, aquele som doido. E era engraçado uma garota aí, uma doirinha, aí ele estava correndo tudo de boa, organizou tudo. É, tudo perfeito, assim, bonito, cheio de gente, tudo. Quando deu em torno de uma hora e meia para lá, meu amigo. Uma hora da manhã mais ainda. É, isso aí. Aí começou a triste. Compoca, eu listado. Pensou nisso na hora, né? Porque você não sabia o que estava acontecendo. Pois é, ué, no susto. Na festa estaria um menor, Paulo Henrique, de 17 anos de idade. Paulo Henrique teria uma desavença com outro menor, um menor de 16 anos de idade, inclusive extremamente violento, com várias passagens pela DCA, inclusive uma passagem em maio por homicídio. Bom, Paulo Henrique estava na festa, com os amigos, parará, aquele negócio todo, quando esse menor de 16 anos adentra no recinto. Ele se dirige para Paulo Henrique, para o lado de Paulo Henrique, e já se dirige com arma em punho. Isso por volta de uma hora da manhã. E aí ele começa a disparar. Efetua vários disparos. O alvo era Paulo Henrique, mas ele não estava preocupado com a montonheira de gente que estava aqui dentro. Muitas pessoas. Tinha mais de 300 pessoas aqui dentro. Começou o tiroteio e aí foi aquele corre-corre, aquele desespero, pessoas saindo, gente deixando óculos para trás, garrafa quebrada. Tem uma outra armação de óculos ali na frente. As pessoas em desespero saindo, cheio de carro na rua, as pessoas que tinham de carro, de moto, todo mundo saindo correndo para tentar escapar dos tiros que foram disparados dentro da festa. Na madrugada de sábado para domingo, nós fomos surpreendidos com um tiroteio numa festa que estava ocorrendo ali no setor de Mansões Sobradinho. E nesse tiroteio aí, duas pessoas acabaram morrendo e uma outra foi atingida. O autor dos disparos aí é um menor de 16 anos de idade, ele já foi identificado. A briga teria sido uma guerra ali, uma suposta guerra de grandes existente entre os moradores ali da R-19 e do condomínio Versailles. O autor seria da R-19, uma das vítimas desse condomínio. Então, eles começaram a se encarar ali nessa festa. A vítima e o amigo foram tomar satisfação desse menor, ele sacou a arma de fogo, efetuou diversos disparos, três desses atingiram o rapaz que realmente ele queria matar, um atingiu o amigo e o outro acabou atingindo aí uma garota de 14 anos de idade que também estava nessa festa. A menor, Bruna Vitória, foi atingida na cabeça. Paulo foi atingido na perna. Ainda correu e caiu um pouco mais à frente. O autor, menor de idade, se aproximou e deu os tiros de confere na cabeça de Paulo. Uma terceira pessoa também foi alvejada. As vítimas aí foram até socorridas para o hospital, mas acabaram falecendo lá. Essa festa tinha participação de menores de idade, ela estava regada a álcool, maconha e lança-perfumo, né? Então a gente percebe aí que o desfecho não poderia ter sido outro, né? Era um local muito perigoso aí, em um local onde várias pessoas aí com envolvimento em atividades criminosas estavam participando. A morte de Bruna Vitória de Abril Nery e Paulo Vitor Boitrago, o Paulo 17 anos, Bruna 14 anos de idade, que estava naquela festa, naquela famigerada festa. Os policiais da 35ª Delegacia de Polícia começaram as investigações, descobriram quem era o menor. O menor que tem passagens pela polícia, inclusive se exibe em redes sociais com armas em punho, gosta de ostentar as armas. É o menor extremamente perigoso. Estava preso, esteve preso, esteve preso, esteve apreendido por ser menor, mas provavelmente ganhou um saidão. Como muitas pessoas da festa haviam sido beneficiadas com o saidão, o saidão do Dia das Crianças. E o Dia das Crianças para duas famílias terminou de forma trágica, porque o menor de 17 e uma menina, uma criança de 14 anos, perderam a vida. O autor desse duplo homicídio e dessa tentativa de homicídio é um rapaz de apenas 6 anos de idade, mas extremamente perigoso. Ele já tem envolvimento no homicídio no mês de maio deste ano e diversas passagens policiais. Então é um rapaz que precisa ser tirado do seio social, do convívio em sociedade. A gente espera que a investigação prossiga com o rigor da lei pela DCA e que o judiciário também se atém aos seus maus antecedentes. DF Alerta, notícia na velocidade certa.